Fala, fala galerinha! E aí, é isso pessoal! Eu sou Norberto, e esse é mais um Elefante Literário E hoje a gente trouxe pra vocês uma tag Duas verdades e uma mentira A tag consiste basicamente nisso mesmo Duas verdades e uma mentira Cada um vai dizer duas verdades e uma mentira sobre si E o outro vai ter que adivinhar qual é a mentira E consequentemente quais são as verdades, enfim Vão ser três rodadas pra cada um, claro, né? Não pode ser, senão... Enfim, vamos lá Olha o que rolam! Primeiro fato Eu fui a primeira atleta ouro de basquete dos Jerninhos Eu tenho mais de 70 familiares Só na parte paterna da minha família Eu já cortei o queixo quando eu era criança A da família eu acho que é certo Porque é gente, é gente que não acaba mais Então essa eu vou considerar Mas não sei se é 70, 70 é muito O do queixo é verdade, é verdade Tenho certeza que é verdade Porque essa menina era arteira Então a mentira é a do basquete Acertei! Errou! Que ódio! Ódio! Eu sou uma das poucas crianças que nunca cortou o queixo Eu também nem cortei Eu já tinha pensado nisso Sim, fui a primeira atleta ouro Então bate aqui! De Jerninhos de basquete E sim, tem mais de 70 pessoas na minha família Contando familiares agregados e todo mundo Essa era a certeza Mais de 70 pessoas Já deu um ponto pra mim! Me deu mal! Nada de ponto azar aqui Porque sempre me deu mal O que? Vamos lá! Quando eu era pequeno O meu pai me comprou um saco de boxe Porque eu bati nas pessoas na rua Já passei mais de um mês Sem entregar as fitas da locadora Aquelas fitas VHS Aprendi a andar de bicicleta com 17 anos Eita! Eu tô bem em dúvida Dessa bicicleta E o do meu é verdade Bem a carinha dele Quem é verdade? Qual é verdade? E o que? O primeiro é? Qual é? Quando eu era pequeno O pai me comprou um saco de boxe Eu tô bem em dúvida Mas eu acho que essa é uma mentira Não sei Pode ser verdade Ah! Ah, tá que dizer rápido O que? Tá, eu acho que essa é uma mentira É verdade Essa é uma verdade Eu batia nas pessoas Eu batia nos amigos dele E ele ficava chateado Porque eu era muito mais doido Quando eu era pequenininho Eu não aprendi a andar de bicicleta com 17 Pois é Eu aprendi a andar com 15 Tua vez Tá Primeiro fato é que eu odiava a sopa Quando eu era criança E eu sempre fui muito organizada Com relação ao dinheiro E eu chamava Quando eu era criança Meus pais de papai e mamãe Papai, mamãe, dinheiro e sopa A mentira é a sopa Errou! Errei! De novo Eu nasci pra errar Se eu tivesse que chutar uma coisa na vida Eu odiava a sopa quando eu era criança Porém, eu digo o que pareça Eu criava um espetáculo Porque eu achava um absurdo Eu sou sempre obrigada de uma sopa E nunca chamei meus pais de papai e mamãe Sempre maninha e paiinha E hoje em dia eu chamo de pai e mãe Vamos lá Quando eu era pequeno Eu acreditava que eu conseguia me teletransportar Bem especial Eu já escrevi mais de seis músicas Eu durmo muito, muito facilmente Mas eu nunca dormi no meio de uma frase Eu acho que a mentira é a primeira Eu nem lembro qual é, mas eu acho que é Eu acreditava que podia me teletransportar quando eu era pequeno Não, isso é verdade Certamente eu só acreditava Então, a mentira A mentira é a terceira A mentira é a terceira Eu disse que eu nunca dormi no meio de uma frase Mas eu já dormi Eu tava falando uma coisa e dormi No meio da frase Vamos lá Quase já morri afogada A única coisa que eu já quebrei na minha vida foi o meu pé A terceira é que eu gostava de cerveja quando eu era criança A criança alcoólatra, juizado Não, eu acho que a Carol nunca gostou de cerveja quando eu era criança Será? O que? Errou! De novo! O que? Eu errei tudo aqui Então foi o pé Não foi certeza? Sabia Foi o pé Eu nunca comprei nada Nunca, 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 nunca na minha vida E sim, eu gostava de cerveja com a narqueta O que? Nem alcoólatra O que? E já quase morri afogada duas vezes Eu não gosto do sabor do leite condensado puro Eu já tive dois tênis patins Daquele que abriu uma rodinha embaixo Em menos de dois meses Já aconteceu alguma coisa comigo E mandaram a polícia me procurar Quando eu vi que tava com a polícia na rua me procurando Isso é verdade Ai meu Deus É mentira Todos pra mim são verdade Eu acho que é mentira É leite condensado Como tu acha que é mentira? Isso é verdade Se eu não como leite condensado Ai meu Deus Eu tô bem dúvida Que ano é hoje? Quer ver? É o tempo do patins Isso é... É mentira Vai falar logo Sim, mas já tem isso aqui Tipo, já acabou Errou Vamos dizer que errou Ok, mas era do patins Do tênis Mas na verdade Nunca tive nenhum tênis Era o meu sonho Mas nunca tive É, mas foi pouca essa mentira Porque era bem verdade Podia ser Podia, né? Foi uma coisa bem real Ok Então é isso aí galera Se vocês gostaram Desses nossos fatos maravilhosos Aqui dessa tag Deixa o seu like Não esquece de jeito nenhum Se inscreve no canal Se não for inscrito ainda Segue a gente Em todas as redes sociais E fica ligado Em tudo que a gente Tá fazendo por aqui Valeu Valeu Eu acho que... Eu acho que empatou Eu acho que empatou Talvez tenha empatado Talvez Todo mundo sabe Todo mundo sabe É o rapaz dele Vamos pra frente No final Quem ganha é Jesus A criança Eu acho que empatou É Eu acho que toga Obrigado.